Pessoal, me ouça com muita atenção nesse vídeo. Israel está preparado, super preparado. Israel acaba de fazer um treinamento envolvendo o exército, envolvendo os hospitais, envolvendo os serviços de emergência para um ataque, para um evento com muitos feridos. Tem palavras que eu não vou poder falar aqui. Olha só, um complexo no subsolo foi montado em um hospital ali em Petartikva, que fica próximo ali de Tel Aviv. Então, pessoal, eu estava dando uma olhada nessa matéria, eu falei que absurdo que Israel acaba de fazer. Absurdo assim, no bom sentido, né? Israel está vendo que algo está se aproximando, então deixa eu falar a data de gravação desse vídeo. 8 de agosto de 2024, hoje é quinta-feira, um grande exercício de emergência foi feito entre o exército de Israel, os serviços de saúde, os hospitais, simulando dezenas e dezenas e dezenas de feridos, ou seja, simulando um acontecimento terrível. Então Israel já está se preparando para isso. Esperamos que não aconteça nada. Porém, contudo, todavia, não dá para esperar só e ficar de braços cruzados. Então é isso que me impressiona em Israel, a resiliência, esses treinamentos antes de acontecer esses eventos terríveis. Aqui esperamos que não aconteça, mas se acontecer, Israel já está preparado. Pessoal, olha só, eles chegaram a simular um evento de um blackout total nas comunicações. Israel vai conseguir operar o seu sistema de saúde em um evento de um blackout total nas comunicações. É isso mesmo. Então vamos ver aqui uma matéria super, hiper interessante que saiu um jornal israelense. Eu faço questão de falar aqui para vocês. Então deixe aqui o seu ahav, deixe o seu gostei. Isso me ajuda de graça, não dói, é meio... Segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto. Me ajuda muito mesmo. Agradeço, agradeço demais a todos vocês. Se inscreva no canal. Também muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos. Veja aqui o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor, fez um depoimento muito bacana acerca do meu curso das aulas de hebraico. Veja aqui o primeiro link da descrição. Então, pessoal, olha só. Hospitais israelenses estão declarando que estão preparados para esses eventos com muitos feridos. Na verdade, isso não está acontecendo de hoje. Desde lá de outubro, que isso se intensificou ainda mais, que os hospitais estão realizando exercícios, armazenando suprimentos, transferindo enfermarias para o subsolo, se preparando para os piores cenários. É o que informa o Serviço de Emergência de Israel, chamado Magen David Adom, que, para quem conhece, é aquela ambulância com uma estrela de Davi vermelha. Magen David Adom significa estrela... Estrela de Davi vermelha, alguma coisa assim, tá? Então, pessoal, olha só. O Ministro da Saúde de Israel convocou uma série de avaliações de prontidão médica com vários diretores de hospitais dizendo que eles podem estar se preparando ainda mais para a preparação de emergências. Então, é o seguinte. Olha só o que acontece. Isso inclui preparação e informações sobre áreas seguras, suprimentos de emergência, defesa cibernética, assistência médica mental e maneiras de aumentar imediatamente os níveis de prontidão. O Ministro da Saúde disse que todo o pessoal deveria verificar o inventário de equipamentos médicos para garantir a continuidade operacional e dizendo que o sistema de saúde está operando em modo de emergência desde o dia 7 de outubro. O Magda Vidadon, que é esse sistema de emergência, realizou um exercício de 3 dias no norte de Israel que simulou um ataque a um prédio com dezenas de pessoas. Olha isso. Olha a prontidão e olha a preparação que Israel precisa estar. Também eles simularam um cenário de blackout e obviamente simularam ali tratamento de vítimas incluindo vários ferimentos e tudo mais. Ele também disse, o Ministro da Saúde ali, disse que os hospitais precisam estar com um senso de maior prontidão. Em um hospital específico, que é esse hospital de Petartikva, 350 leitos hospitalares estão prontos em um complexo fortificado que foi recentemente expandido. Certo? Ou seja, Israel está preparando um... Sabe aquele bunker? Aquele... Onde você vê nos filmes as pessoas descem, 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 descem. Você tem um ambiente completamente fortificado, reforçado contra ataques ali, mísseis e tudo mais. Então é justamente isso que eles estão montando uma área hospitalar com... Na verdade já está montada, né? Justamente em preparação ao que está por vir. Pessoal, esperamos, né? O mundo de bem espera que Israel não sofra isso de novo. Mas não dá pra só esperar, né? Israel precisa se preparar e como está se preparando. Israel, pessoal, é um país minúsculo com base no Brasil, né? Nós vivemos aqui no Brasil Cabem vários israéis no Brasil. Mas é um país muito preparado pra tudo isso. Está em modo de emergência desde outubro, já faz dez meses. Dia sete agora, ontem, na verdade completou dez meses e Israel não para de se preparar nessa questão toda, certo? Então vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião e vamos continuar acompanhando toda essa questão e essa defesa de Israel no seu território. Perfeito? Muito obrigado. Fique na paz. Shalom, shalom, lehi traot, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.